Sejam bem-vindos. Live de Pratas da Casa 2021. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. Uma realização, Alfa Estúdio Comunicação e Multimídias e Luizão Pressão. Apoio, Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés. Moda e Sia, roupas e calçados. Helográfica. Deixe seu comentário e se divirta conosco. Quando a solidão nos pega com a sua dor, neste momento meu silêncio procura uma formação. Não é tão fácil um ser humano amainar em apuros todo o seu vigor. Eu faço tudo para manter em forma a minha direção. Porque o amor existe em cada proceder. Eu não consigo ser triste na força do viver. Se a solidão persiste, eu tento me defender. Que algo mais forte me disse que o importante é vencer. Vencer, vencer, vencer. Dessa real, fonte bruta. Quando a solidão me pega com a sua dor, neste momento meu silêncio procura uma formação. Não é tão fácil um ser humano amainar em apuros todo o seu vigor. Muito bem. Não é tão fácil um ser humano amainar em apuros todo o seu vigor. Eu faço tudo para manter em forma a minha direção. Porque o amor existe em cada proceder. Eu não consigo ser triste na força do viver. Se a solidão persiste, eu tento me defender. Que algo mais forte me disse que o importante é vencer. Vencer, 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 vencer. Que o importante é vencer, 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 vencer. Dessa real, fonte bruta. Dessa real, fonte bruta. Quando a solidão me pega com a sua dor, neste momento meu silêncio procura. Uma formação. Não é tão fácil um ser humano amainar em apuros todo o seu vigor. Eu faço tudo para manter em forma a minha direção. Não é tão fácil um ser humano amainar em apuros todo o seu vigor. Eu faço tudo para manter em apuros todo o seu vigor. Eu faço tudo para manter em forma a minha direção. Porque o amor existe em cada proceder. Eu não consigo ser triste na força do viver. Se a solidão persiste, eu tento me defender. Que algo mais forte me disse que o importante é vencer, 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 vencer. Que o importante é vencer, 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 vencer. Dessa real, fonte bruta. 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 Dessa real fonte bruta 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 Essa música aqui é de minha autoria Parece com a cara do Brasil Eu não sei se é o Brasil, mas veja só E tem gente que se acha que é mais do que os outros, né? Será se é? João não tem prestígio Nem sequer de um cachorro E Maria, sua esposa Vivi gritando socorro João tem quatro filhos E todos querem estudar E João sonha no aumento Mas quando é que a sorte vai chegar? E João sonha no aumento Mas quando é que a sorte vai chegar? João saiu de casa Esquecendo os documentos E alguém pra ganhar nome Fecha João, mau elemento E alguém pra ganhar nome Fecha João, mau elemento Mas recula sua cabeça, João E pisa firme sobre este chão Pois a vida é muito curta Não faça dela uma ilusão Ninguém é melhor do que ninguém, João E nunca deve se classificar Mas há um porém, João E cada um deve ter o seu lugar Mas há um porém, João E cada um deve se regenerar Mas há um porém, João E cada um deve ter o seu lugar E cada um deve ter o seu lugar Mas João não tem prestígio Nem sequer de um cachorro E Maria, sua esposa Vive gritando socorro João João tem quatro filhos E todos querem estudar E João sonha no aumento Mas quando é que a sorte vai chegar? E João sonha no aumento Mas quando é que a sorte vai chegar? Mas regula sua cabeça, João E pisa firme sobre este chão Pois a vida é muito curta Não faça dela uma ilusão Ninguém é melhor do que ninguém, João E nunca deve se classificar Mas há um porém, João E cada um deve ter o seu lugar Mas há um porém, João E cada um deve se regenerar Mas há um porém, João E cada um deve ter o seu lugar Eu escrevi uma letra, tá com dois anos E tá acontecendo agora no mundo É só vocês prestarem atenção, hein Aqui, ó Lentamente em nosso universo O homem está brincando de viver Porque a doença da política e o progresso Está fazendo a natureza morrer O homem está querendo ver coisas Que ele não queria ver E no ritmo que aí está E no ritmo que aí está Meu irmão querendo ou não Ele vai ver, tá aí E no ritmo que aí está Meu irmão querendo ou não Ele vai ver Ele vai ver Ele vai ver O que ele jamais um dia Ele não queria ver Ele vai ver Ele vai ver E depois não vem a falar Que o culpado não foi você E depois não vem a falar Que o culpado sou eu E depois não vem a falar Que o culpado foi Deus Live de Pratas da Casa 2021 Inscreva-se em nosso canal Ative as notificações E deixe o seu like Uma realização Alfa Estúdio Comunicação e Multimídias E Luizão Pressão Apoio Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés Moda e Cia Roupas e Calçados Helográfica